Música Parque Potira é o nome do lugar. O bairro pertence a Calcaia e fica a 6 km do centro da cidade. A comunidade é dividida em duas áreas, Potira 1 e Potira 2. E atendendo ao apelo dos moradores, o CTV escolheu mostrar a situação do Parque Potira 1, 2, melhor dizendo. Por lá moram aproximadamente 8 mil pessoas e a situação que a gente encontrou é de muita carência. Nós ouvimos os moradores pedindo área de lazer e também reclamando da falta de saneamento básico e de um melhor atendimento no posto de saúde. É o que você acompanha agora na reportagem de Tiago Meirelles e J. Amaro. Gilvan reclama que desde que vive na rua Colibri, os moradores são os mesmos. O esgoto corre a céu aberto. Os moradores improvisaram o canal e alguns canos de ferro para evitar enchentes. Aqui não tem ainda um saneamento básico apropriado para as pessoas. Todas as águas que vem lá de cima do Potira 1, que agora aqui foi consagrado Potira 2, e lá de cima ali da rua Colibri, deságua tudo aqui. Já vieram bater foto umas 12 vezes. Só batem fotos, o pessoal bate foto do lado de cá, do lado de lá, daquela parte de cima que só fizeram passar um trator e nada se resolve. Dona Rosângela reclama do mau cheiro. É um mau cheiro total. Eu tenho uma filha de 3 anos, é toda picada dos mosquitos. Uma coisa horrível, total. Faz doença também, então? Doença, tudo. Tudo de ruim. Segundo os moradores, quando chove, a água desce de outras ruas do Parque Potira até aqui na rua Colibri, que se transforma praticamente em um rio. A solução para resolver o problema seria a construção de uma galeria de esgoto. O material de construção já chegou, mas até agora as obras não começaram. Enquanto isso, dona Terezinha torce para que não chova muito este ano. É um sofrimento nós aqui no inverno, neste água seco. Quando chove, é de um ponto a outro aqui, um rio. Se for para se sair um carro daqui, não pode. Porque aqui é o mar de água, direto. Nessa rua ali, na próxima rua, tem uns canais que fizeram lá, aí toda a água lá de cima desce tudo aqui. Segundo o agente comunitário de saúde, o Parque Potira 2 tem 8 mil habitantes e apenas um posto de saúde. A saúde aqui é dividida em Potira 1 e Potira 2. No Potira 1 tem um posto, né? No Potira 2 tem outro, certo? Só que no Potira 2 são mais de 8 mil habitantes. Só existe um médico para atender a população do Potira 2, certo? Só que um médico só para atender mais de 8 mil habitantes não é suficiente, né? Dona Rosa sente o problema do posto no dia a dia. Diabética, ela reclama que não consegue todos os remédios. Quando a gente vai se consultar, remédio não tem. Está com mais de mês que o posto daqui não tem remédio. E você só se consulta se você dormir lá, porque aqui é um lugar pequeno, né? E falta um médico. O médico só chega de 9h30 para 10h. E só quer atender até meio-dia. Isso é um condeno e vem, né? Na rua Anhangá, que fica logo abaixo da rua Colibri, o problema é este canal. Os moradores dizem que a construção da ponte começou há mais de 10 anos. E o serviço anda a passos lentos, o que traz risco para quem precisa passar por aqui. Um motorista teria ficado com o carro pendurado ao tentar atravessar a ponte. O carro veio, o senhor pensava que estava terminada a ponte, ele desceu com tudo ali. Isso é o que? Acidente, né? E pode acontecer com mais pai de família. Não é isso que pode acontecer? Com tantos problemas, sobra pouco lugar para a diversão. Crianças e jovens ficam pela rua, se arriscam na beira do canal. Onde é que estão os espaços para brincar, jogar futebol? Aqui a gente não tem um polo de... Não tem nada para incentivar os adolescentes. Os adolescentes, é tudo no meio da rua, nas esquinas, não tem nada de área de lazer. Eles começaram a área de lazer ali no campo do Remo, não terminaram. De jeito nenhum. A obra foi em vão. Muito obrigada. Chega aqui próximo, que a gente já está com o calendário para marcar. Ele falou três meses, tanto para a conclusão da ponte, como também para as áreas de lazer. Chico, tenta focalizar aqui o nosso calendário, que a Luana vai marcar no mês de abril. A gente marca no começo ou no fim, Luiz? No fim do mês de abril. Vamos colocar então... Assim está bom? Pronto, maravilha. Então vamos lá, Luana. No fim, dia 27? Pode ser. Pode ser? Último dia útil de abril, dia 27, uma sexta-feira. Pronto, já está marcado aqui o nosso primeiro prazo. Vamos continuar? Tem mais problemas. Luana, mais uma vez, prazo bem mais curto, quer dizer, já foi resolvido, então vamos colocar no fim desse mês, né? Chico, mais uma vez. É, a nossa equipe volta lá, né? Volta aqui no fim do mês, na segunda-feira, dia 30. Pronto, marcadíssimo. Pronto, marcado aqui já no nosso calendário. Vamos ver se realmente ninguém vai ficar sem remédio lá no Parque Putira, né Luana? Tomara, né Luiz?